Xuxa Meneghel iniciou as celebrações do aniversário de sua filha, Sasha Meneghel. A apresentadora recorreu às redes sociais para prestar uma homenagem à sua herdeira. Em sua conta oficial no Instagram, Xuxa compartilhou um vídeo contendo diversos momentos ao lado de sua filha, incluindo o momento em que anunciou sua gravidez. Meu orgulho, amor de todas as minhas vidas. Cada vez que você sorri, você me faz a pessoa mais feliz. Sua alegria é o meu maior presente, começou a mãe coruja. Xuxa prosseguiu elogiando sua filha. Hoje eu gostaria de te presentear com algo, mas nada será digno de tanta gentileza, carinho e beleza que você possui. Você é simplesmente linda por dentro e por fora. O que eu peço é que Deus te conceda saúde e muitos momentos maravilhosos.